E aí jogadores, como vocês estão? Tudo belezinha? Eu estou aqui no Japão, faz tempo que eu não posto vídeo E eu vou postar uma partidinha aí pra vocês do meu time místico E depois aí eu vou começar a postar mais vídeos Mas eu tô arrumando minhas coisas ainda, tô na casa do meu irmão, então Não sei se o áudio está bom Minha gameplay não tá tão boa assim, né? Mas vamos lá, tentar aí jogar umas três partidinhas com vocês Que faz tempo que eu não posto vídeo Então, sem enrolação, vamos lá pro vídeo Então galera, eu estou com esse time de planta Que tá extremamente forte, todos os top ranks estão usando Que é essa Healing Pulse, extremamente roubada Que é uma runa de cura que dá muito, muito dano Que absurdo Então os top ranks aqui, tá todo mundo usando a mesma runa Essa runa vai custar 200 dólares Pra você ter uma noção Eu estou fazendo uma versão aqui um pouco diferente Eu gosto de inventar moda, como vocês sabem Tô usando essa por Instinct, que aumenta 15% do dano Se você tiver três classes diferentes Tem uma Healing Pulse, que é uma carta que você dá A Reverse Hill, você converte sua cura sobre cura em dano Que é muito forte, vocês vão ver E eu tô usando essa Paralyze, que é muito bom contra Mirror, né? Porque ela reduz a cura dos oponentes Então o oponente vai dar menos dano Então, tô testando com esta versão aqui Atualmente tô no rank 32 E vamos lá para as partidinhas aí Outra Mirror tô tendo até uma... É... voltage não, porque o cara tá usando a Holy Perk E aumenta o dano Também tô ganhando bastante aí Então o rank 32 tá um rank meio... Vamos lá ver o que vai dar É... contra esse time de Bleed Eu sofro muito com esse time aqui Ele tá com a runa do Glumidize Que a Glumidize é uma runa muito forte Manda besta também, mas vamos tentar aí Com sorte a gente ganha desse time, né? Chato que ele tem a carta de Skirt Aqui tem o Neo, né? Tem o Garrosh Esse Fear foi uma mudança que teve nessa Season Toda carta que você jogar, coloca o seu deck Cortes é skill, o ataque vai colocar É muito chato Por isso que a gente tem bastante White Sage Então tem o White Sage aqui no Silence Temos esse outro Silence E temos aqui também no Bice Então Bice dá ali Limpa 12 vezes Então vamos lá Então o nosso objetivo vai ter bastante Cleanser Pra limpar essas... Gerada Então vamos jogar aqui o Silence Então vamos jogar o Silence em... 4 vezes E o nosso... Todas as cartas de cura deste Axis Vamos ver Tá vendo que tá full HP meu Axis? Toda a sobrecura vai converter em dano Basicamente, tá? Que é um foco bem complicado Que você dá cura para os seus aliados também Olha aí Olha o dano que o cara tomou O cara tomou mais de 100 de dano com uma carta de cura Eu subi 115 de disto é muito roubado Vamos dar aqui pra nossa carta de cura Nosso objetivo é só jogar com esse Axis aqui Então todas as cartas são de cura São o Cucumber, o Silence, o Strawberry e o Bice, tá? Todas são cartas de cura e o Cottle também Pra usar o máximo potencial da roda Esse time é ruim É por causa disso aqui Ele tem o Doubt, né? Coloca... Corta a cura Pela metade Então esse é o Cottle Tem o Bice, tem o Graves Unde Corta isso aqui Então vamos lá Vou jogar o Moranguinho Vai dar o sobrecura aqui Vai dar um pouquinho de dano Com bastante vida Você dá mais dano Vou fazer cópia do Bice Pra gente tirar esse... Tech de Blink Vamos fazer... Puxar aqui Na verdade Vou segurar esse Colossum aqui Colossum... Você consegue pegar uma carta de... Do seu deck Ou se eu dou a pilha de discard, tá? Então pode seguir Então vamos lá O que mais que a gente tem? Então basicamente temos aqui o Morango É... Que dá uma carta com os dois Não é uma carta tão longa Mas nessa Ciso tá sendo... Porque ela dá Reverse Então você consegue... Dá ela pra se curar Ou pra dar dano Então... Ó, o cara jogou... Também é um Inferno Olha esse aqui Tô com 17 Bice 3 Graves Unde Então eu tenho que ter a sorte De limpar esse Graves Unde aqui Senão... A gente tem um Bice Então vamos lá jogar o Bice de Cisada Na verdade Vou jogar o... Tá com 3 de Energia Eu vou jogar o Rosa Que é uma carta que é muito forte Nessas... Você joga Initial Você dá... Aplica Sleep em 2 Adversário Caso batam Ah, então... Nossa Senhora Que cagada a gente conseguiu Vamos um pouco do... Agora vamos dar dano Aqui essa carta de Morango Tá vendo? Já que eu tô com pouco HP A runa não vai ativar Então eu jogo nele aqui, ó Tá vendo? Ó o dano que dá Olha isso Eu sendi dano... Sendi dano nesse E os demais também 28, né? Vou puxar o Bice pra gente Vai de novo Ficar o Nemozinho aqui Tão fechando no local Vocês viram o potencial da runa, né? Uma carta de cura 60 Que era de cura 0 Dando 100 de dano E mais 20 de dano Aliado Muito... Tamanho Muito forte Então fizemos uma cópia do Bice Bice Ele pode descartar, né? Tá? Carte, por favor Fiz cópia do Ninho Não sei se ele tem Ninho Tá pensando se for Ah, ele vai morrer Ah, não jogou Ninho Então a gente vai conseguir Pegar o Bice Com certeza Então a gente tem o Trick Que se você jogar Initial Você consegue fazer Uma cópia de uma carta Banish Ou a sua cópia Da carta desse Bice Então faz a cópia Do Inno Pra gente ter Mais uma carta de cura Desse bicho A gente não conseguiu tirar Então a gente faz A cópia do Bice Novamente Então a gente fica com Três Bice Na deck Então a gente tem um Larva Se você banir uma carta O Secret Você ganha dois fragmentos Vamos fazer o Ramp Se a gente deixar um de energia Lembrando que Tem dois fragmentos Então faz o Ramp Posso botar um E quatro de energia Para mais cartas de cura Que é um Alter a galera Então Por isso que eu irei perder Mesmo com Muitas cartas de cura Porque a gente tá Tem que ter Sobrecura Pra dar dano Quando tiver sobrecura Tá dando E o que eu falei Ele tá cortando a cura Pela metade Temos sangramento Temos o Fear Então é muito Buff aqui É bem difícil É dessa equipe Comprar um dois Vai Então tem O nosso Primeiro bem A gente tem que Tirar o Gravel Zonde Aqui Perfeito Então Mais um Tirar o Daud Que corta a cura Pela metade Um Um pouquinho Pegar um pouco De Quando Só me curo Eu não dano nenhum Você viu Não dano nem Zero de dano A todos A fuga Aí sim Depois da dano É nosso Counter Depois a gente Tem o Morango Pode jogar Uma jogada Boa E jogar O Morango Direto Tá o dano Mas se jogar O direto Nele A gente Tá Em Assim Cagado Aqui Cagou Tudo Aqui Né Carta Aqui Três Mais Foi Aqui Tá Com pouco HP A gente Tá Com O que A gente Vai Fazer Sinceramente Que Não Comprei O Silence Esse Aqui Jogar Uma Carta De Cura Eu Vou Tomar Mais Dano Mais Dano Porque A gente Tá Com O O A Tomar Use Aqui Mas Isso Aqui Aumenta O Dano É Eu Perdi Aqui Eu Teria Curar Né Aqui Tá A gente Tá Me Mata A Partida Nós Perdemos Aqui A Segunda Partida Então Segunda Partida A Contra Time Andal Vem Chatão E Até O Nome De Tá Falando Comedor De Relim É Um Pouco Mais Fácil Que Aquele Mas A gente Também Tem Um Pouco De Sorte Nosso Subjetivo É Só Comprar A Carta Da Planta É O Que Dá Dano É Difícil Que A Gente Sobe Muito Shoot Mas Ele Tem Essa Carta Né O Death Mark Lá Que Tá Roubado E Bate Direto Na Vinha Nossa Melhor Irmão Seria Comprar Esse Morango Depois Já Comprar O Inocente Pra A Gente Fazer Copa Do Morango Então Só Jogar Todo Jogar Uma Carta Descartes Cortou Descartou Nossa Jogada Vou Comprar Morangão Comprar Morangão Então Vai Jogar Uma Carta De Cura E Ó Tá Vendo Daninho O daninho Que Vem Desses Dois Aqui Ó Quando A gente Ficar Full HP Vai Dar Bastante 22 29 Agora Tá Full HP Vai Dar Muito Dano Fica Vendo Isso Aqui Realmente Tem 30% Tá 22 75 Aqui Eu não Vou Dar Aqui Carta Joga A carta Planta E Já Tem Uma Carta Da Planta Que Há Ngo 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 A guru Também Todas A ramp Eu Gostou Carta De Nigo Vamos Pegar Invocação Nossa Peguei Invocação Galera Olha Esse Aqui Fica Vendo Só Roubado Então Joga Invocação Também Tô Dando Nossa Tá Tudo Olha Isso Aqui Tô Vendo Dano Absurdo Isso Aqui Ó Matou Esse Axe Aqui Ó Quero Tirar Mais HP Sinceramente Mas Tudo Bem Dano Absurdo Tá O Silence Eu Vou Querer Usar Vou Tirar O Blossom Mesmo Tem Moran Que A gente Fez Copia Carta Cura Tem Bastante Carta Cura Não Preciso Dar Retendo Chegamos Aqui Invocação É Muito Bom Porque Vai Ter Que Batendo Invocação Com Outro Axe Com Outro Axe Tem Tem Já Matou O Axe Mais Perigoso A cada Morte Batida Da Fina Só Joga Mais Uma Carte Já Mata Aqui Ele Vai Dar Bastante De Iniciar Só Que Não Vai Matar Mas Sandalhada É Roubada Né Quando Tá Jogo A Carta De Cura Neste Axe Aqui Vai Dar Bastante Dano Que O Nosso Fogo Vai Ser Dar Dano Tá A gente Pode Jogar O Rosa Gosto Muito Do Rosa Nessa Matchup Então Vou Jogar O Rosa Perfeito Então Vou Jogar Também Não Jogar De Minha Ele Tá Com Ainda Não Sei Jogar Muito Eu Sem De Dano Vou Jogar Direto Só Para Quanto Vai Dar Direto Mais Dano Direto Eu Vou Jogar O Cotton A gente Fazer O Ramp E Vamos Jogar O Bynes Para Tirar Todas Duas Cartas De Gura Para A Partida Uma Partida Muito Boa Teve Um Pou Forte A gente Comprou O Revocação Seguedo Com Faz Um Muito Bom Duas Cartas De Cura Que Da Dano Lembrando Que O Silent Está Muito Roubado Então Você Pode Jogar Aqui O Silent Initial Que Vai Colocar Aqui O Silent Você Pode Jogar Para Dar Dano A Outra Para Dano A Boa Partida Então Segunda Partida Foi Contra O Sal Vamos Para Terceira Partida Então Terceira Partida Cai Contra Mirror E Esse Cara Aqui Eu Esse Cara Que Tá Com Uma Planta Igual Minha Que A Melhor Top 8 Top 8 Top 8 Né Nessa Segunda É Melhor Melhor Bom Ganha Então Cara Já Colocou Para Dormir Aqui Caga Muito Né Mas Cagou Muito Porque Ó Perdi O Inocente Lembra Então Vou Jogar O Rosa Initial Para Colocar Então Quanto Que Era Para Colocar Então Vou Jogar O Custo Zero Para Acordar Não É Bom Perder O Moranco Vai Fazer O Que E Vou Jogar O Cucumber Para Dar O Daninho Sem Estacar Dá Um Pouco Quase Quase Tricky Porque A A A Carta Banished Né Pegar Inocente Lembra De Novo Então Essa Runa Aqui É Muito Contra Mil Porque Não Falei Reduz 25% Da Cura Então Ele Vai Dar Menos Dano Vai Se Não Vai Dar Muito Dano Tá Bom Comprei O Morango Perfeitaço Eu Vou Eu Vou Me Curar Minha Planta Na Verdade Eu Vou Curar Minha Planta A 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 Fazer Copia Do Nimo Tá Com Retain Vamos Usar A Larvinha Pra Tirar Uma Carta Bene Guardar O Bais Que Uma Carta De Cura Guardar O Nosso Siles De Cura No Próximo Tour Essa Runa Aqui Da Dane E Se Cura Da Shield A Runa Faz Tudo Incrível Então Vamos Torcer Pra Não Comprar O Morango Que Se Com Também Que Ele Jogou Morango Né Galera Morango Também Batado Só Que Eu Tô Sem Inocente Jogou Nemos Copia Do Nerd Ah Ele Usou Nossa Jogou Bloss Né Jogou Morango Aí Tem Vantagem Tá Fechou Então Vamos Jogar Aqui Siles Vão 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 Colocar Planta Pra Dormir Vamos Segurar Vou jogar O Siles Aqui Porque A gente Reverse Hill Que Dá É O Siles Segura Toda Vou Jogar O Barão Fazer Copia O Morangão Que A A Chão Não É Uma Carta Tão Boa Essa Runa É Outra Coisa Que Esqueci Essa Runa Que Foco Axe Tem Menos HP Por Isso Que Todo Dano Tá No Meu Porque Tá Com Menos HP Por Isso Que Faz Essa Jogada De Deixar O Axe O DPS Com Mais HP Vai Ver Que Tem 440 E Os Demais Aqui Ó Fazer 23 E Sempre Deixar Sua Planta Com Mais HP Pra Não Ter Mercada Eu Gostei Tá Vai Morrer Pronto Tires O Cucumber Tá Então A gente Quarta De Energia Então Aqui Tem Tires Aqui Não Vai Pegar Então Vou Jogar O Rosita Aqui Pega Nesse Cara Né O O Shitake O Cotton Carta Dele Ó Dando Bate Sempre Menor HP Então A invocação Tem Menos HP Quase Fogar Agora Eu vou guardar As cartas Aí Lc Tá Lc Tá Bom Aqui Ó Tá Vendo Aqui Eu fiquei Com mais HP Tá Vendo 422 2 Então Agora Todo Foco Dele Vai Primeiro Para o Shitake Depois Para Isso Só Se Ele Jogar O Moran Que Bate Direto Ao Sires Aí Ele Consegue Aqui Pois Aqui Tá Dormindo Dá Uma Atrapalhadinha Mas Esse Para Dormir Jogou a Carta Carta De Carta De Carta Carta De Carta De Carta De Carta Jogando Galera Pra Ver Onde Que Tá O Chute Um Poco No Ó Aqui Não Sire Carta Então Vou Colocar Esse Cara O Super Jogar O Sire Pra Dar Dano Nele Mas Só Que Ele Tá Com Shield Então Vou Focar Em Bater Nele Galera Já Dá O Dano Direto Na Vida O Reverse Rio A Ver Seu Andar Direto Direto Na Vida Esse Aqui Galera Não Vou Guardar Nada Fazer Um Mais Dois Turn Faz Os Ramp Passar Ele Se Nele Para Reverse Rio Com Dois Morangos É Bom Você Contar Os Morangos Tá Galera Com Dois Morangos Na Mão Que Nada Pode Explodir Max Só Jogando Morangos Ah Tá pensando Você vai guardar E vai jogar Aqui ó Com o bichão Dá vantagem Então eu vou colocar ele pra dormir O que a gente pode colocar ele pra dormir Dois turnos Não Não dá porque o azul do Tá com unha Vou colocar Isso é isso pra dormir Falsar ele pra dar dano Porra Não dá porque o e aí e aí e o morango ele guarda o morango tá esperto com isso vai querer jogar o morango aqui cuidado com o morango então qual sai esse aqui qual sai ele sim morando guarda vou guardar o morango e o aqui é importante guardar o dia e o que tá ganha o jogo não tá capeta que é forte tá tá ganhando que tem um morango guardado com esse silence não consegue dar dano 300 shield é muito roubado aí galera vai ter quatro de energia no próximo tudo temos o rosa colocar ele para dormir aqui aqui no a termela a gente tem o é que se tirar os buff dele e eu vou jogar o rosa aí jogar e o a termela para tirar o doidão aí deu certo então pegamos aí top 29 então foi duas vitórias uma derrota muito bem Então galera, o vídeo é por aqui Espero que você tenha gostado, já sabe Deixa aquele like, me ajuda bastante Deixa nos comentários o que você achou dessa runa Tem que ser nerfada ou não, porque eu tô achando que é muito roubada E eu acho que não vai ser nerfada nessa season Falaram que não ia ser nerfada Vai ser nerfada na próxima season Tá muito forte, os top 10 tá usando essa runa Tá todo mundo usando Uma runa que dá dano Uma runa, carta de cura que dá muito mais dano Que carta de dano Você sobe shield e faz tudo, é muito roubado Então galera, abraço pra todo mundo Logo mais eu posto mais vídeos aí pra vocês Porque eu tô meio enrolado aí no começo Logo logo eu começo a postar bastante vídeo pra você, beleza? Então abraço pra todo mundo